Olá meu irmão, olá minha irmã, obrigado pelo carinho de mais uma vez me receber, que coisa boa né, obrigado mesmo, que Deus te abençoe, que Deus te ilumine, que Deus faça respondecer sobre a tua vida, o seu poder, a sua glória, a sua presença né, obrigado por você estar comigo aí no carro né, deixa aí do ladinho, só me ouvindo né, em nome de Jesus, tem que prestar atenção no trânsito, é, você que está aí no escritório né, dê um tempinho, dá uma olhadinha, glória a Deus, manhã profética, começar o dia debaixo de uma bênção muito especial, você que está no ônibus indo para o trabalho, às vezes é, alguns irmãos e irmãs mandam para mim, aposto, eu acompanho sempre o senhor no caminho para o trabalho, lá no ônibus eu vou ouvindo lá, é, amanhã profética, que coisa boa, fico muito feliz por você é, permitir que eu te faça companhia nessa viagem, né, você que está aí tomando seu café também, tem gente que começa um pouco mais tarde no trabalho, aí me acompanha ali no café, uma chiquinha de café, um biscoitinho ali, acolá, e manhã profética aí te abençoando, eita glória né, o duro é que eu não posso estar aí para tomar esse cafezinho junto e comer esse pãozinho de queijo, né, esse docinho de leite, né, mas, amém, só o fato de eu saber que você está aí do outro lado comigo, já é muito importante, e queridão, queridona, não pula o vídeo não, fica por aqui comigo, quero te abençoar, quero abençoar a sua casa, a sua família, em nome do senhor Jesus Cristo, e a palavra que Deus colocou no meu coração hoje, eu estava lendo, né, e eu costumo sempre compartilhar com vocês, alguma coisa da minha devocional ou das minhas devocionais, e hoje eu estava lendo aqui sobre esse momento tão, tão peculiar e tão, tão bonito, tão, tão, como que eu poderia dizer assim, tão delicado e tão sublime, como foi esse momento aqui, olha, Jesus, a Bíblia diz aqui em Lucas capítulo 21, Lucas capítulo 21, versículo do número 1, né, versículo 1 em diante, A Bíblia dizia assim, Jesus estava no pátio do templo, olhando o que estava acontecendo ali, então, ele estava observando e ele viu os ricos, colocando dinheiro na caixa das ofertas, né, o gasofilácio, que ficava na entrada ali do templo, E ele viu também ali, uma viúva pobre, que pôs ali duas moedinhas de pouco valor, então ele disse, eu afirmo a vocês, que esta viúva pobre, deu mais do que todos, porque os outros deram do que estava sobrando, Porém ela, que é tão pobre, deu tudo o que tinha para viver, todo o seu sustento. Irmão, é, eu disse pra você não pular o vídeo, porque eu sei que o tema incomoda muitas pessoas, a gente, né, é, pastor, principalmente pastor, né, os evangélicos, a gente tem fama de ser dinheirista, De, de querer ficar rico às custas das pessoas, é, de charlatanismo, de, ah, lá vem as conversas mole, blá blá blá, só pra tirar dinheiro do povo. Bom, irmão, eu não posso, né, responder pelos outros, tá, eu acho que cada um vai responder diante de Deus, pelas suas ações, né, O bom médico, ele vai colher os frutos, é, de ser um bom médico, mas a gente sabe muito bem que existem, no meio, é, da medicina, médicos que são mau caráter, E que se fazem valer da sua, da, 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 da sua autoridade, da sua, né, da sua moral, pra muitas vezes, é, estorquir as pessoas. Existem maus, é, juízes, existem maus advogados, existem maus políticos, mas existem os bons também, né, Existem padres que são extremamente comprometidos com a palavra, com, enfim, com a sua responsabilidade, com aquilo que eles creem, Existem, infelizmente, padres que a gente sabe muito bem que são mau caráter. Como existem pastores que têm uma índole intocável e existem pastores mau caráter. Então a gente não pode misturar tudo dentro de uma vasilha e achar que todo mundo não vale nada, Que todo mundo tá nesse mundo pra enganar todo mundo, né, por isso que eu disse que eu não posso responder pelos outros, né, Eu tenho uma responsabilidade com Deus, uma responsabilidade que eu aprendi no berço com meu pai e com minha mãe, né, Eu posso te enganar, não é difícil enganar as pessoas, basta você contar aí uma, uma lorota, Basta você prometer uma picanha, você prometer, é, absurdos, e, infelizmente, muita gente acaba caindo na conversa, lamentavelmente, né, Então quando a gente fala sobre as questões de ofertas, de dízimo e tal, já vem aquele monte, aquele turbilhão de críticas. Mas essa passagem, ela faz a gente parar pra pensar o seguinte, amados, Quem é o Senhor de todas as coisas? Quem é o Criador de todas as coisas? Quem pode todas as coisas? Porque, assim, é muita ingenuidade alguém achar que Deus não existe, Que isso daqui é fruto de uma explosão cósmica, porque, se é uma explosão cósmica, Se foi um ajuntamento de poeiras, eu gostaria de saber de onde essa poeira veio. Então, irmão, a nossa mente é muito limitada, né, pra gente, tem questões que não dá pra gente compreender aqui. Então é melhor a gente se limitar na nossa pequenez, na nossa humildade, Que existe, sim, um Criador de todas as coisas. E é pra ele que nós vamos prestar contas. Então Jesus, ele ali era o próprio Deus encarnado, ele tava observando, né, Os ricos estavam colocando lá um monte de dinheiro, porque eles colocavam ali, batiam no pé, Diziam, olha, eu tô dando tanto, eu tô isso, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou poderoso e tal. Só que, de repente, veio uma senhorinha, ninguém dava nada pra ela, A Bíblia diz que ela era uma pobre, uma pobre viúva, uma viúva pobre, Uma viúva pobre, né, quer dizer, ela era miserável, não tinha nada. E ela vai ali e coloca duas moedinhas, só tinha duas moedinhas. Se trazer pra realidade nossa, nos dias de hoje, talvez, eram duas moedinhas que daria pra comprar, sei lá, um pão. E depois ela já não ia saber o que ia acontecer com ela. Mas ela colocou tudo ali. E Jesus para, chama os seus discípulos e fala, olha, essa galera lá, ali, ó, tá colocando ali as sobras. Eles têm muito. Então, sobrou ali, eles colocam um pouquinho ali pra Deus, pra igreja. Mas vocês viram essa mulher aqui? Ela não tem nada. E mesmo assim, ela contribuiu dando tudo que ela tinha. Moral da história. Não são quantias que impressionam a Deus, mas são atitudes. Você pode dar um milhão de reais pra igreja que você frequenta, mas ter um coração fechado pra Deus. Talvez você pense assim, eu vou dar o meu dízimo e o pastor vai, ah, vai me tratar diferente. Olha, se existem pastores que tratam as pessoas diferentes porque elas dão mais ou menos dinheiro pra igreja, infelizmente, eu aconselho você a fugir desse tipo de gente, desse tipo de pastor, porque são mercenários. Porque Deus, a Bíblia diz que Ele ama aquele que dá com alegria, aquele que é voluntário, aquele que tem o seu coração aberto pra contribuir. Não é uma obrigação. Deus não ama as pessoas que vão pra igreja por obrigação, as pessoas que contribuem por obrigação, porque alguém que tem um verdadeiro encontro com Deus, ele ama a obra do Senhor e ninguém precisa obrigar Ele a nada. Ela não precisa ser obrigada a nada. Tudo que ela faz é fruto de gratidão. É assim que tem que ser. Não é por força, não é por violência. Não é uma moeda de troca. Eu vou dar X e Deus vai me devolver 2X. Não. Senhor, eu amo a Tua obra. Eu quero que mais e mais pessoas ouçam a voz do Espírito Santo, ouçam o Evangelho. Então, eu vou contribuir pra que esse Evangelho, que a igreja, ela tenha força pra pregar o Evangelho. Que essa missão, ela alcance mais famílias, mais pessoas carentes, mais crianças. Mas, Senhor, que seja do coração e não da obrigação. Aquela senhora impressionou o coração de Jesus. Não com valores. Não com quantias, perdão. Mas com o seu caráter. Com a sua vontade de contribuir. Amém? Pensa nisso. Antes de você julgar. Antes de você apontar o dedo. Antes de você acusar. É? Pensa nisso. E a Bíblia diz assim. Quem semeia muito, colhe muito. Se eu semear amor, eu vou colher amor. Se eu semear generosidade, um dia eu vou colher generosidade também. Pode ter certeza. É a lei do retorno. Amém? Posso orar por você? Vamos lá. Pai, abençoa este homem, abençoa esta mulher. Únge-o da cabeça planta dos seus pés. Dá para ele e para ela a prosperidade, o entendimento, a sabedoria. Quebra, Senhor, os preconceitos, as maldições que foram lançadas para impedir a vitória de chegar na vida deste homem e desta mulher. Pai, abençoa em nome de Jesus Cristo. Eu também oro por este copo com água e eu te peço que ele seja transformado em um santo e poderoso remédio. Abençoa as peças de roupas, carteiras de trabalho, fotografias, documentos. Ô, Pai, faz um milagre na vida do meu irmão. Faz um milagre na vida da minha irmã. E assim eu oro, meu Deus, agradecendo a Ti, ó Pai, pelas bênçãos e vitórias que neste momento o Senhor está liberando sobre os Teus filhos e filhas e sobre cada um de nós. Assim oramos em o santo e bendito nome de Jesus de Nazaré. Amém e graças a Deus. Queridão, queridona, Deus te abençoe. Obrigado pelo carinho, ó. Beijão grandão. Abração bem fortão. Fica com Deus. E se puder, espalhe este vídeo. Mande para muita gente. E eu tenho certeza que a palavra vai alcançar muitos corações. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau.